O Senhor Jesus te ama com amor incondicional e isso nada vai mudar. E Ele quer que você saiba que Ele tem visto o que você tem passado, mas Ele quer também que você o declare. Você ama o Senhor com amor incondicional? Ele é o primeiro na tua vida? Ele é a prioridade na tua vida? Ei, a palavra de Deus diz que aquele que se envergonhar do Senhor diante dos homens, Ele se envergonhará diante do seu Pai, diante de Deus. Não negue ao Senhor, não negue o teu amor ao Senhor, pelo contrário, declare ao mundo que o Senhor é o teu único e suficiente Salvador e que não há um outro Senhor. Lembre-se, Ele deu a vida dEle naquela cruz por você e você tem sido todos os dias guardado e protegido pelo Senhor, que há toda autoridade e poder. Declara o teu amor pelo Senhor. Fala ao mundo inteiro o quanto você ama. Faça todos saberem que o Senhor é o primeiro e único suficiente Salvador da tua vida.